Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu tão sonhado de varal. Esse varal, pessoal, eu tô precisando muito, né, vou desembalar ele aqui. Tô precisando muito desse varal, então, esse é o varal de chão, que ele custou... Ele custou, pessoal, custou R$149,99, ó. Esse foi o presente de um seguidor ontem, que ele me deu R$100,00, de presente em dia ano novo. Aí eu comprei o varal, porque aqui também, esse varal, eu tô precisando de muito tempo, né? Se eu tivesse dado dinheiro ou não, ele ia contar do mesmo jeito. Mas que maravilha, né, que ele me deu. O presente de um dia ano novo. Aí eu inteirei com mais R$50,00, né, gente? Terei com mais R$50,00, com o varalzinho. E aí eu vou comprar, não precisa de outro. Bom aqui, gente, se tiver tanto faca, mas não tem. Realmente. Eu queria aproveitar esse plástico pra eu poder cobrir alguma coisa, porque eu já tenho muita coisa aqui pra pintar, sabe, gente? Eu já tenho que pintar esse plástico. Tem um negócio lá naquele tempo, tá com assim, que tá, o tijolo tá amolecendo. De fora a fora, assim, depois eu vou passar lá pra vocês. Aí eu vou precisar... De... Precisar de... De passar alguma coisa lá. Vou até pedir opinião depois, se tem alguém aí que trabalha com isso. Se eu vou usar lá o gesso, eu acho demais. Ah, não vai ter muito, não. Deve vocês que eu... Deve me danificar ele todo. Deve me danificar ele todo. Deve me danificar ele todo. Porque ele tá colado aqui. Vou ficar aqui duas horas, né? Pera aí. Gente, você nunca viu um trem mais difícil. Tá vendo ali? Soltar igual isso? Nossa, mãe. Pronto, gente. Consegui. Agora. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui assim, ó. Ah, que velho, Maria. Ah, que legal. A sobrinha dele, viu? Era do jeitinho que eu queria. Bem alto. Bem alto. E... A Maria está irritada hoje. Será que é assim mesmo, gente? E depois se eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui tem esses negocinhos de pendura na parede. Fecha ele de pendura na parede, né? Mas... Vou colocar o que eu quero. Então, esse aqui que eu quero. Ele é bem... Espaçoso. Aí, quer ver? É... Não vou dizer mês que vem, né? Antes do mês que vem, se Deus quiser, eu já pego o outro. Aqui é como se fosse um apartamento. Tem um corredorzinho lá embaixo? Tem um corredorzinho lá embaixo. Mas lá, eu não vou ficar nessa altura da minha vida, descendo com roupa, passeia de roupa pra lá. Aí, põe, na mesma hora vem chuva. Aí, vem o sol, a gente põe, vem chuva de novo. Então, vocês vão ter uma ideia. Se dá pra de pendurar esse... Ah, dá pra de pendurar essas camisas assim, ó. Deixa eu ver. Aqui já não dá. Bastante camisas. Essas aqui, ele mesmo lavou, ele mesmo estendeu. Isso, a gente. Pronto. Maravilha. Era isso que eu queria, gente. Obrigada, o gato aí de Brasília que mandou o Nimo, o Nuzinho, né? É assim, gente. Vocês vão mandando e vão mandando as coisas. É... Natal, eu comprei o fogão e agora eu comprei esse aqui. Esse aqui já tá seca. Agora tem que ser aqui. Então, gente, se vocês quiser, me dá, alguma coisa, caixa postal, eu não tenho não, mas vocês podem ir lá no WhatsApp e a gente combina. Você passa o dinheiro pra mim e eu compro as coisas que eu preciso. Esse aqui já tem uns quatro dias que tá aqui. Tá úmido. Aí eu vou poder tirar de cá. Aí, dá uma secada. vou fazer aqui. Essa aqui é bastante. Aí eu... Aí, tá vendo? Tá testado e tá aprovado. Ai, meu sonho, gente. Coisa nova e bom demais. Então, essa daqui... Olha aquela roupa de mudança, que é tanto de coisa e já secaram, né? Faltam aquelas ali. Essa aqui eu tive que lavar novamente. Lavei de novo, aliás. De novo, né? Porque demorou a secar, porque foi com cheiro ruim. Essa aqui tá quase seca, mas ainda não tá seca. Então, eu vou pôr ela ali. Porque me parece, pelo calor que eu tô sentindo, sentindo, parece que vai chover demais. Tá abafada. Aí, ela vai secar daqui a pouco. Muito, né? Esse abafado que tá. E aí, ficou assim, gente. Tinha deles lá de alumínio, mas eu não quis de alumínio, não. Vocês acham que esse aqui é melhor do que o alumínio? Talvez, quando eu for comprar o segundo, eu compro de alumínio, né? Então, ficou assim, por enquanto. Essa roupinha dele aqui vai secar já, já, ó. Legal. Aí, o outro dá até pra pôr aqui, que isso aqui não vai ficar aqui. Isso aqui tá pra acabar de secar, mas se não seca. Então, esse foi o videozinho de hoje, meu varal. Meu varalzinho que eu ganhei de presente, né, gente? Tchau, tchau.